Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dica e Dinheiro aqui no Youtube Sou Claudemiro e nesse vídeo eu quero estar trazendo para você uma dica muito importante Para você que trabalha aí com internet E precisa aí de um planejador de palavras-chave Nós tínhamos o planejador de palavras-chave do Google Todo mundo tinha acesso em um resultado com gráfico e tudo Mas depois o Google modificou E hoje está difícil Porque você só tem acesso em todas as opções Se você tiver uma conta de anúncio funcionando aí no Google Então eu quero apresentar para você uma ferramenta muito importante Do marketing digital Que é o Wordz O Wordz faz o mesmo trabalho do Google Então eu quero estar apresentando para você E quero pedir para você encarecidamente Se esse vídeo foi bom para você Você deixa o seu like aí Compartilha nas suas redes sociais aí Me ajuda aí no crescimento do meu canal Que eu sempre vou estar te ajudando com as minhas dicas aí Para o trabalho de marketing digital Ok? Então sem enrola nenhuma Vamos para o vídeo Roda a vinheta Olá pessoal Olá pessoal Dando continuidade no vídeo Eu quero mostrar para você Estou aqui na minha página do Wordz E eu vou deixar o link Esse link aqui na descrição do vídeo E você clicou nesse link Você vai para a página dele Onde você vai fazer o seu cadastro É gratuito Você vai se cadastrar grátis Fazendo o seu cadastro Você já vai vir Fazendo o login Você já vai vir para esta página aqui Onde aqui você vai dar início ao seu trabalho E você fazendo Você se cadastrando Você vai receber Esse link aí Para você divulgar Esse link aqui Cada pessoa Você divulgando para 15 pessoas Você ganha o upgrade dele E então é muito importante Essa ferramenta E eu acho ela muito importante Então você chegando aqui Nessa página aqui Você vai procurar por uma palavra chave Você vem aqui em Ultimate Make Research Eu sou meio ruim No inglês Me perdoe E aí você vai vir para essa Outra página aqui Aqui no início Quando você entrar aqui Vai aparecer um capite Aqui um código Para você É Provar que você não é um robô Aí você vai É Fazer o que ele está pedindo E vai clicar Aqui no QRDS aqui E ele vai É Direcionar para essa página limpa Aqui já sem o capite E Aí você Entrando aqui Você vai digitar A palavra chave aqui Vamos digitar Ganhar Dinheiro Na Internet Ganhar dinheiro na internet Aí você Você fazendo isso daqui O que você tem que fazer mais Você vem aqui É Nesse Não Perdão É aqui embaixo Aqui nesse select Aqui E aqui você procura O país Brasil No meu caso Brasil No meu caso Brasil Depois vem aqui Linguagem E aqui No meu caso Português Você digita Você procura A sua língua aí E aí vem Quierds aqui Clica aqui E ele vai dar o resultado Ok Então É E aqui Olha aí Ele já deu o resultado Aqui Estamos aqui Né Então ele deu aqui Para a palavra chave Ganhar dinheiro Na internet Ele Deu aqui um monte De páginas Cinco páginas Para Para O resultado Dessa palavra chave Muito importante Essa ferramenta É muito boa Boa mesmo Eu acho ela Muito importante Olha Olha aqui Ele deu Seiscentos e noventa e três Palavras Referente a essa palavra chave É Ganhar dinheiro Na internet Aí vem ganhar dinheiro Aqui O que eu quero explicar Para você Aqui As palavras chave Que estão Em alta E estão subindo Subindo Nas buscas Aqui ele mostra Verde Como você está vendo aqui As que mostra vermelha Porque ele Está baixando Pode ver A seta aí Ele está caindo Nas buscas Então como ganhar dinheiro Na internet Está subindo Quarenta mil e quinhentas Buscas por mês É Ganhar dinheiro Quarenta e nove mil e quinhentas Buscas Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Na internet Dezoito mil e cem Buscas Trabalhar em casa Quarenta e nove Então É mais ou menos Por aí Aí você pode clicar Aqui E ele vai Te dar um resultado Aqui Então ver Minha internet Não está boa Mas vamos aguardar E como você pode ver Aqui O gráfico Que ele dá Aqui Olha a palavra A busca está subindo Ele dá o gráfico Certinho Aqui Olha aí O volume De pesquisa Março Abril Maio Junho Julho E assim sucessivamente Então é desse jeito Então é desse jeito É muito bom Muito legal Mesmo Esse Esse Então é isso aí Como você pode ver E aqui E aqui ele dá Para mostrar para você também O valor O valor O custo por clique Aqui Aqui É o PPC Aqui A concorre A concorrência E aqui O Google A inscrição Do vídeo Você vai Vem direto Para a página De cadastro O cadastro É muito simples E-mail e senha E você está cadastrado Aí No planejador De palavras-chave Espero que esse vídeo Tenha lhe ajudado Mais uma vez Quero lhe pedir Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se ele ajudou Deixe o seu like E inscreva no canal E tenha muito sucesso